Meu acampamento, lona marrom Mundo limitado, queijo e do som Minha liberdade, meu agasalho O artesanato, meu trabalho E minha amiga paz Só o amor constrói Meu lema de vida A filosofia, minha comida A sociedade, meu juiz Amo o verde solo do país E sou feliz Levo quase nada na mochila Quem nasce no pó, morre na argila Minha curtição, vivo por viver Não me interessa o que vai ser O sorriso aflou, o colorido E sabendo azul, num céu perdido Juventude a mão, sua mão em mão E o mistério lindo do amanhã E o mistério lindo do amanhã Levo quase nada na mochila Quem nasce no pó, morre na argila Minha curtição, vivo por viver Minha curtição, vivo por viver Juventude a mão, sua mão em mão Sua mão, irmã E o mistério lindo do amanhã E o mistério lindo do amanhã La, 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 la Obrigado.